Fala galera, hoje estou aqui para mostrar para vocês um chute que é muito poderoso, muito potente, que é o chute na perna, o low kick. Muitas artes marciais usam esse chute, cada uma tem a sua maneira de utilizar e eu vou mostrar para vocês como é o jeito do Muay Thai de utilizar esse chute. Vamos nessa? Um erro muito comum que eu vejo é algumas pessoas chutarem e manterem a perna de apoio parada, deixar a perna estática no chão e chutar. Veja bem, o meu joelho não é programado, ele não tem essa função de rodar assim no eixo. Olha como o movimento fica estranho, está vendo? Como torce o meu joelho de maneira estranha. Talvez não uma vez, duas, três não, mas em curto a médio prazo, certamente você vai ter uma lesão no joelho de ficar fazendo dessa maneira. Então não deixa o joelho parado, a perna plantada dessa maneira no chão, que isso aí já não vai funcionar. Outra coisa, algumas artes marciais utilizam dessa maneira, para o Muay Thai não é o ideal, é você estar parado e simplesmente rodar nessa perna e chutar. Então não é a melhor maneira, não é uma indicação metodológica do Muay Thai e fazer dessa maneira. Por quê? Porque no Muay Thai a gente quer o quê? Potencializar a força, bater o mais forte possível, quer machucar. A pontuação nossa consiste em machucar o adversário, machucar. Quem usa esse tipo de chute muito em luta, o Muay Thai que gosta de chutar muito perna, pegar dessa maneira, normalmente ele é um estilo de lutador que procura nocautear, porque ele até não pontua tanto, então ele procura mais no nocaute, procura machucar mais mesmo. Então o chute desenvolvido de maneira a machucar, de maneira como o Muay Thai requer, fica dessa maneira aqui. Eu vou ensinando ele passo a passo e depois a gente junta ele para mostrar a execução. Então vou dando as indicações metodológicas uma por uma, e depois a gente junta ele inteiro, tá? Então a primeira coisa, quando eu vou chutar o low kick, quando eu vou chutar na perna, a minha perna de apoio, não a perna que chuta, a outra, nesse caso eu estou mostrando com a direita, depois eu mostro com a esquerda, a outra perna vai dar um passo para fora, para a direção que eu quero chutar. Pensa o seguinte, quem joga futebol aí, eu vou jogar bola, vou bater colocado ao gol, o que eu faço? Quando eu vou chutar para o gol, o meu pé de apoio aponta para o gol, não é mais ou menos isso? Então eu vou chutar lá na goleira, o meu pé de apoio está apontando para o gol. Pensa no Muay Thai como algo parecido, o meu pé de apoio aponta para a direção, aonde eu quero colocar a força, para a direção que eu vou chutar. A perna do adversário está ali, e eu vou chutar nesse sentido, então o meu pé de apoio vai virar nesse sentido, vai virar assim, ok? Para entrar o chute. A maneira como ele vira não é para, não é no mesmo lugar. Lembra do que a gente falou de força e machucar? A intenção é que eu projete a minha massa corporal, vamos lembrar lá que a física diz que força é igual a massa vezes aceleração, eu falei disso no outro vídeo. Então, para eu projetar a massa, ou seja, o peso do meu corpo no golpe, o interessante é que eu leve o peso todo do golpe na direção do chute. Como que eu faço isso? A minha perna então de apoio, em vez de ela virar no eixo, ou eu vou abrir ela, eu vou dar um passo com ela na direção que eu quero dar o chute. Então, eu quero dar o chute para lá, eu dou um passo para lá com essa perna, ok? Então, essa perna vai fazer esse movimento, certo? Como ela faz isso? Quando eu vou para lá, ela vai com o pé inteiro no chão, e eu flexiono o joelho para chutar, ok? Então, ela vai fazer esse movimento e o joelho vai estar flexionado. A intenção é que eu consiga absorver toda essa transferência de massa e não me desequilibre no final do chute e ainda que eu consiga baixar o meu centro de gravidade para conseguir colocar o máximo de força ainda possível no chute, tá? Então, depois que ela fizer esse movimento, a outra perna, eu vou virar o quadril e utilizar a outra perna para fazer o chute. Eu viro todo o meu quadril e chuto, tá? Então, o chute do low kick fica mais ou menos esse movimento e esse movimento, utilizando, virando todo o quadril e deixando a perna encaixar. Só que a gente não vai fazer o chute dessa maneira, assim, um e dois, certo? O que a gente vai fazer é um salto. O momento que essa perna chega no chão lá, essa aqui não está mais no chão aqui, certo? É como um salto, como um voleio de futebol também. A bola vem na área, o cara faz o quê? O cara faz esse movimento para dar o voleio. É quase isso, certo? Eu vou dar um saltinho para fazer essa transferência. Mas, observem que a fase aérea desse salto tem que ser muito baixa, muito curta. Se eu fizer uma fase aérea alta, longa, se eu sair muito do chão, se eu pular muito alto, a força do meu deslocamento de massa acaba indo para cima. E eu não quero isso. Eu quero deslocar o máximo de massa, de peso possível no meu chute. Então, eu não vou fazer força para cima para fazer esse chute, certo? Eu vou fazer a minha perna ir para lá e o meu corpo acompanhar como um pulinho, como um pequeno salto, mas com a fase aérea baixa, o mais rasteiro do chão possível, para que eu direcione a força do chute em uma única direção, ok? Então, o movimento vai ficar esse. Quando a perna vai, o meu quadril já vira e já traz a outra perna. Está vendo? Então, o movimento fica esse, certo? Então, além de eu deslocar a minha massa corporal toda na direção que eu quero chutar, além disso, eu acabo evadindo golpes retos que possam vir na minha direção no momento do chute. Então, a hora que eu estou chutando, que eu me desloquei totalmente da linha para chutar, o que vier de golpe reto vai ser evadido, tá? Esse é um detalhe importante para a gente relembrar aqui. Outra coisa que é muito comum, eu já vi alguns instrutores falarem, é na hora de chutar, colocar o braço contrário para proteger, para segurar a guarda, para meter a mão no braço, tá? Fazendo uma tesourada. Eu não vejo isso como necessário, e eu não vejo isso como uma indicação metodológica importante ou correta, tá? Na minha opinião, o braço tem que fazer mesmo é o swing, simplesmente ajudar com que você potencialize o golpe. Ele serve para dar o balanço necessário e para ajudar com o movimento de quadril, que o quadril entre bem no chute, tá? E essa coisa de botar a mão na guarda, eu acho isso necessário, eu acho que tira um pouco o teu balanço, o teu equilíbrio e a capacidade de tu gerar mais força no teu quadril, tá? Então eu prefiro, e eu acho que a maneira mais correta seria utilizar o braço só para swingar mesmo. Se tu está saindo de linha, então isso já é um detalhe defensivo, ajuda já na defesa, e tu está baixando o teu centro de gravidade na hora de chutar, o que além de potencializar a força, também te ajuda com a questão defensiva, você fica mais longe, você fica mais fora de alcance da mão do adversário. Então eu não acho que seja importante ou correto essa coisa de tesourar, de meter a mão na guarda do adversário, não para o Muay Thai. Quanto à distância do chute, o adversário está mais perto, está mais longe, esse próprio movimento do passo pode ajustar. Se eu preciso buscar o adversário um pouquinho mais de distância, em vez de eu fazer para cá o movimento, eu faço mais para lá o movimento. e isso vai fazer com que eu busque um pouco mais de distância, ok? Então a questão de dar distância do chute, eu posso percorrer um pouco mais de distância, eu posso fazer um pouco mais no lugar, isso é com vocês na hora desse saltito, na hora do passo, vocês já conseguem resolver, tá? Vou mostrar para vocês no saco então como fica o chute, como fica a execução desse chute. para fazer o chute com a perna esquerda, ele é a mesma coisa que a direita, eu não preciso trocar de base para fazer o chute, eu não vou trocar para chutar na perna, para quando eu vou chutar na perna, o que eu preciso fazer é projetar toda a massa corporal na direção porque eu quero machucar. Então o que eu faço é levar essa perna para lá, lembra? Pé inteiro no chão, joelho flexionado, e essa vem chutar. Mesma coisa que o outro, ok? A diferença é, se eu preciso percorrer um pouco mais de distância, ao invés de eu fazer aqui, eu vou mais para frente. Pum! Certo? Eu vou buscar mais na hora do movimento, mas a força do meu deslocamento tem que ser no sentido sempre que eu estou chutando. Joia? Existe uma variação, também muito usada no Muay Thai, que é muito comum, que é uma variação que você perde força no chute, mas ele tem mais funções táticas, tá? Então ele fica mais rápido a recuperação da perna, tá? Mais rápido para voltar e estar pronto, não descarrega tanta força, ou seja, machuca menos, mas está pronto mais rápido para continuar, por isso que ele tem mais funções táticas às vezes do que machucar o adversário. E ele não muda, na verdade a técnica é a mesma, a diferença é que eu não vou ter tanta profundidade na passada, na hora de chutar, eu faço ela um pouco mais no lugar, um pouco mais curta, então eu não tenho tanta força no movimento, mas eu recupero ele mais rápido, certo? Então existe essa variação, não roda assim, faz o movimento do pé para fazer ele mais curto, mais rápido, ok? Nada de fazer o movimento girando assim, tá? Com o calcanhar fora do chão, com a perna estranha, você vai perder estabilidade para chutar e vai perder a capacidade de potencializar um pouco mais a força, tá? Então mesmo essa variação, que é mais curta, ela é mais tática, tem funções mais táticas, mesmo assim, a única mudança mesmo é a profundidade do deslocamento, da passada para chutar, pode fazê-la mais curtinha, que ela vai encaixar igual. Era isso galera, essas são as indicações metodológicas básicas para se fazer um low pick da maneira certa, dentro dos padrões necessários do Muay Thai, tá? Existem variações, existem maneiras como isso é construído, existe todo o trabalho tático também por trás disso, como colocar, o tempo de colocar, se o adversário está defendendo muito, enfim, existem diversas maneiras, isso são temas para outros vídeos, hoje foram apenas as indicações metodológicas básicas, os detalhes básicos de como construir um low kick adequadamente, tá bom? Se vocês gostaram, se inscreve no canal galera, deixa aquele like e ativa o sininho, é muito importante o feedback de vocês, é muito importante ter vocês aqui comigo e a gente continua aí nesse trabalho, tá bom? Até a próxima!